Voltamos com Dinheiro e Negócios e com esta reportagem simplesmente contagiante sobre o sapateado. Muito mais do que uma simples dança, o sapateado exige técnica, agilidade e coordenação motora. Os movimentos vão além de coreografias, produzem também som e musicalidade. Gisela, como é que surgiu o sapateado na sua vida? Surgiu através da ideia de uma professora que eu tinha. Eu morava em Blumenau, fazia aula de balé clássico, no pró-dança de Blumenau, no Teatro Carlos Gomes. E a minha professora, Maria Beatriz Niemeyer, ela teve a ideia, porque ela sempre gostou muito do sapateado e quis montar uma coreografia que lembrasse um pouco. Ela não sabia muito da técnica, mas ela conseguiu lembrar algumas coisas e ela montou uma coreografia com o corpo de baile de balé de sapateado. Ela fez uma coreografia e essa coreografia fez tanto sucesso que as pessoas começaram a pedir no ano seguinte. E aí, duas meninas se interessaram mais pelo sapateado. Uma delas fui eu. E aí, ela me mandou para São Paulo, aqui para São Paulo, para fazer curso, porque no ano seguinte estava lotado de gente pedindo aulas de sapateado. Falei, gente, e agora o que nós vamos fazer? Tem que montar essa turma. Então, assim, eu sou de uma geração que professor de sapateado surgia meio por acaso, porque precisava, porque a demanda era grande. Falei, gente, e agora o que nós vamos fazer? Então, eu comecei a fazer um curso atrás do outro e falei, meu Deus, eu preciso correr atrás. E chegava uma época que os meus alunos estavam sabendo quase a mesma coisa que eu. Isso era bem complicado. Então, eu tinha que me esforçar muito e correr atrás e procurar onde tem o melhor professor. Vou lá, vou viajar, vou fazer. E gastava dinheiro. O que eu ganhava, eu gastava fazendo curso. Falei, um dia eu vou recuperar. Um dia eu vou recuperar esse investimento, né? E aí comecei a ter bastante alunos. Aí chegou uma época que eu conheci o Stephen Harper no Festival de Joinville. E eu comecei, ele me indicou a ir para o Rio de Janeiro fazer cursos. E eu fui para o Rio de Janeiro. E comecei a fazer e tal. E aí levei ele para fazer, para dar cursos em Blumenau também. E aí um dia, bom, tem uma historinha nesse meio tempo. There's something missing, there's something missing, I know. There's something missing, something missing, I know. There's still one place I've gotta go. Mesmo eu dando aulas, eu fui para o Rio de Janeiro fazer cursos e eu descobri que eu não sabia quase nada. Falei, meu Deus, e agora o que eu faço? E aí ele falou, não, você vai aprender. Não tem mais sábado, domingo, nem feriado. Você vai ter que treinar e pronto. E aí foi o que aconteceu. Fiz muitos cursos com ele, com outros professores no Rio de Janeiro. E aí no ano seguinte que eu voltei para esse curso, eu já estava conseguindo fazer todas as aulas. E aí ele me convidou para ser assistente dele. Aí meu chão caiu, né? Porque num ano eu não sabia quase nada. No outro ano eu já estava de assistente. E aí eu tive que sair de Blumenau. Preparei uma pessoa para eu ficar lá. A Michele, Michele Silveira, que está até hoje no Pro Dança. E preparei a Michele para ficar lá e eu ia de vez em quando para o Rio. Até que eu troquei, eu comecei a ir de vez em quando para Blumenau. Até que eu fiquei de vez no Rio de Janeiro. E aí fiquei como assistente do Steven por dois anos. Depois eu vim morar em São Paulo. Fiquei dois anos viajando. Aí vim morar em São Paulo. E aí nunca mais saí daqui. E fui para Nova York, fui fazer vários cursos. E aí nunca mais saí daqui. Hoje é o ensaio da minha companhia. É muito difícil conseguir patrocínio. A gente tem a Lei Rouanet já. Para um trabalho novo que a gente está preparando. Mesmo assim, os empresários se deparam com uma burocracia do nosso governo brasileiro. que dificultam muito a gente resgatar, conseguir colocar um espetáculo no palco, numa temporada. Infelizmente é isso que acontece. Talvez eu... Deus queira que eu não perca a Lei Rouanet, mas eu já estou no meu segundo ano de captação e ainda não consegui captar. É muito difícil manter uma companhia dançando. O sapateado é uma expressão de dança diferente das outras. Os sapateadores têm um recurso a mais para explorar, que é o som produzido pelos pés. Dizem que o sapateado deixa a pessoa mais desinibida. Faz bem para a autoestima. Uma dança que parece ter um poder incrível e proporciona aos praticantes ótimo humor. Aquela sensação de bem com a vida, sabe? Também puderam. O estilo se popularizou com lindas produções do cinema norte-americano. Aí quando acabou a guerra, os homens voltaram. E a política americana precisava de um ícone para fazer com que a população americana voltasse a sonhar, voltasse a comprar, voltasse a ter amor próprio. Então eles resolveram investir no cinema. E eles tinham que colocar um personagem no cinema, uma personalidade que provocasse isso no americano, no cidadão americano. Exatamente. E essa pessoa foi Bill Robson, que tem o apelido de Bojangles, que era aquele negro que dançava sapateando numa escada junto com uma menininha de caixinhos dourados, chamada Shirley Temple. Isso fez com que os americanos despertassem para a vida novamente, depois da guerra. Então o pós-guerra era muito difícil. As pessoas não tinham incentivo para comprar, para desenvolver sua vida novamente. E o cinema foi o que ajudou muito. Isso foi uma manobra política americana. Com o passar dos anos, foram surgindo outros grandes ícones no cinema americano, dançando sapateado também. Mas o Bill Bojangles foi o maior, foi o precursor do sapateado no cinema. Foi ele que abriu muitas portas para o que a gente tem hoje, até hoje, no mundo inteiro, em termos de sapateado americano. Voltamos em instantes. Até já! Tchau!